Salve, nerds! Beleza? Júnior Oliveira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um review aqui diretamente da quarentena, né? Como vocês estão aí? O que vocês estão apontando nessa quarentena? Espero que estejam todos bem, que a família de vocês estejam bem aqui, graças a Deus tudo em ordem, tentando manter a sanidade nessa loucura toda, mas tenho certeza que, enfim, não há dúvida que será um fato histórico essa pandemia, né? Mas que nós possamos chegar lá na frente e contar para os nossos filhos e netos que nós passamos por isso aí, lesos, nós, nossa família, enfim, que seja só um susto mesmo, né? E meus sentimentos aí, enfim, para quem perdeu algum amigo, alguém adquirido nessa loucura toda, né? Mas vamos falar de coisa boa, né, galera? Hoje eu vou trazer para vocês uma figura bem legal, uma peça, uma estatueta, né? É uma versão chinesa, uma réplica, uma bootleg da Iron Studios, né? Se chame como quiser, desse flash aqui da Liga da Justiça, galera, olha só, eles até colocaram aqui, né? Iron Studios e tal. Essa peça aqui se acha bastante no AliExpress, né? Com preço baratíssimo, né? Fazia tempo que eu queria essa peça para a coleção original da Iron, mas, cara, enfim, no site da Iron, nas lojas, acabou, esgotou, né? Claro, faz um tempo já que foi lançada e quem tem e está passando para frente, está passando com preço absurdo, galera. Tem peças aí que eu já cheguei a quase mil reais numa peça escala um 10, uma peça antiga já, então, quer dizer, não vale, né? Então, optei por essa daqui, bem baratinho. Deixa eu mostrar na caixa aqui para vocês, o flash na sua versão mais bacana, né? Que é nessa corrida aí que ele dá com os raios e tal, muito legal, escala um 10. O nosso flash, então, Barry Allen da Liga da Justiça. Está aqui o logo, beleza? Em cima, sem novidade e tal, uma versão chinesa, como eu mencionei, né? Uma réplica da figura original da Iron Studios, mais que, pelo que eu vi aí nos reviews e tal, nas fotos, é bem fiel, está bem detalhazinho, bem detalhado, né? A pintura bem feita e tal, acho que vai ficar legal na coleção, beleza? Roda a vinhetinha, vamos conferir. Bom, galera, vamos lá. Já estou aqui, então, com a nossa peça, nosso flash, né? É uma peça bootleg, como eu mencionei para vocês, da Iron Studios. Bem difícil de achar, por sinal, né? A peça original, claro. Mas essa aqui você encontra fácil, como eu falei para vocês aí, no AliExpress, Wish, né? Essas lojas americanas aí, né? De vendas e tal. E com preço até razoável, né? Entre R$100 a R$130, agora com o dólar quase batendo R$6, Então, um pouquinho mais caro, mas você encontra ainda com o precinho muito aquém, né? Do que o pessoal pede aí numa usada da original, da Iron, do flash aí, que já vi batendo aí quase R$1.000, né? O pessoal pedindo, então, é um absurdo, né? Então, eu cheguei a ver alguns reviews aí no canal gringo e tal, achei interessante e resolvi arriscar, né? Então, chegou aí, vou mostrar para vocês, então. A caixa já tinha mostrado, mas mais um pouquinho aqui do detalhe, né? Uma pose bem icônica do flash, ele correndo, né? Com esses raios e tal. Olha que legal. Com a base e tal. E ao contrário, claro, da peça original da Iron, que é feita de polystone, essa é feita de plástico mesmo, né? Mas vamos dar uma olhada da qualidade dessa peça, se vale a pena, se não vale. Inclusive, tem de todos os personagens lá, né? Da Liga da Justiça, os bootlegs. Você encontra do Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Ciborgue. Mas no meu caso aqui, acho que só o flash mesmo que faltava, né? Eu tenho alguns, os outros eu até tenho aí, da Mulher Maravilha e tal. Ciborgue, Batman, tem o Aquaman definitivo do filme, né? Bem legal numa onda. Então, faltava esse daí. Você vê que veio bem, né? É bem... Não dá para exigir muita coisa, veio até amassado aqui a parte do blister e tal, mas... O que importa é a peça lá dentro, né? Bom, já caiu aqui do lado os raios, né? Os efeitos. Deixa eu mostrar para vocês. É um plástico, né? Bem flexível. E como vocês podem ver, veio vários, né? Cada um vai ser... Estou vendo aqui que tem os encaixes, ó. Aqui embaixo, ó. Está vendo? Opa! Está vendo aqui, ó. Tem um encaixe. Aqui nessa parte. Provavelmente, claro, vai ser... Em alguma parte da figura, né? Vai ser encaixado. Então, temos... Deixa eu ver aqui. Quatro efeitos diferentes, né? O maior, o menor, tal. O mais circulado, mas enfim. Vou tirar aqui. Bom, deixa eu mostrar para vocês a base, galera. Você vê que simula, né? Aquela base pentagonal da Iron mesmo. Até o efeito aqui, eles conseguiram reproduzir. Até que fielmente, né? Como se fossem as pedras aqui, a marca da velocidade, né? O pé tendo aquele impacto no chão. Subindo um pouco aqui da terra, tal. Como se fosse um... Simulando o impacto mesmo da pisada do flash, né? Mas a parte de baixo, claro, plástico, né? Não é polistone, como eu mencionei. Nem teria como ser também, né, galera? Uma peça réplica, tal. Beleza? A base está aqui, legal. Vamos lá. Figura em si. Está aqui, veio num plastiquinho, ó. Interessante. Deixa eu deixar aqui a nossa caixa para lá. E vamos lá. Olha só. Achei bem bacana, viu, galera? Primeira impressão. A cor, principalmente, ó. Você vê que o acabamento, assim, vernizado, né? Na pintura, bem brilhoso. Olha só os detalhes. Gostei muito da pintura. A head aqui do Barry Allen, ó. Achei bem fiel, viu? Olha só. Deixa eu ver se eu foco aqui para vocês. Está bem bacana, por ser uma peça réplica, né? Está muito bem feita, viu? Olha os detalhes aqui dos arranhados, né? No traje, tal. Muito bacana. Já vi que vale a pena, pô. Já estou... Já estou mais contente, né? Estava meio, assim, cismado. Com essas coisas, a gente nunca sabe que pode vir, né? Até que tem um peso razoável. Mas é um plástico mesmo, né? Mais pesadinho, tal. Claro, em comparação a essa base. Bem mais pesado, mas também, claro, não se compara ao peso polistone, né? Então, vamos tentar encaixar aqui. Olha isso aqui, ó. Essa é a pose, né? A clássica corrida do Flash. Olha só. Bem legal, né? Pegando um impulso. Bem interessante, né? E agora os efeitos, eu vou colocar aqui e aproveitar, nós vamos ter uma visão E360 da peça, né? Com os efeitos aqui todos colocados. Já estou vendo aqui uns orifícios, ó. Vi aqui embaixo. Aqui na frente do pé tem um, vocês podem ver, tá vendo? Aqui tem outro. Aqui na parte de trás parece que tem mais um. E eu vi um aqui na perna dele, ó. Aqui no braço. Aqui. Então, vamos ver aqui qual a melhor forma aqui. Eu vou achar um jeito bacana aí pra caracterizar legal essa cena, né? Dele correndo e mostro pra vocês aí 360, tá beleza? Vamos lá. Bom, galera, então tá aí nosso Flash, nosso Barry Allen, né? Na sua fatídica pose aí de corrida, cena icônica no filme. Inclusive, aquela que ele aposta uma corrida no final do filme aí com o Superman, né? Bem legal. A gente pode ver esses raios aí simulando toda a sua força de proporção, né? Então, achei aí uns orifícios. Usei todos, né? Os furos que tem aí na peça. Coloquei aí os efeitos. Ficou bem legal. Um na base, um na perna direita, no braço direito e no braço esquerdo, né? Como vocês podem ver. Então, bem interessante, galera. Achei uma peça bem bacana pelo preço, né? Achei que vale muito a pena. Então, se você tá na dúvida aí, eu acho que vale a pena você arriscar. Demorou pra caramba, né? Acho que por conta dessa pandemia toda aí, acho que quase quatro meses pra chegar, mas chegou, né? Deu tudo certo. Recebi aqui em casa e tô gravando pra vocês aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais um pra coleção. Vai ficar bem legal lá junto com os outros lá, originais da Iron, né? Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui. Por toda a interação no canal, que é sempre muito importante. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho